A gente vai dando continuidade aqui, o item 2 ao processo 48.500, 49.99, 2015, 46. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das resoluções normativas 421 de 2010 e 453 de 2011 em relação ao tratamento de sobras involuntárias decorrentes da alocação dos contratos de cotas de garantia física e efeitos sobre a apuração do montante de reposição. O diretor relator, doutor Antra Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, por meio de carta de 16 de novembro de 2015, solicitou o anel posicionamento preferencialmente antes da data de declaração para o leilão A-5 sobre os seguintes pleitos. São dois pleitos. O primeiro, reconhecer os eventuais montantes de CCGF, que é o Contrato de Cotas de Garantia Física, superiores à declaração do montante de reposição e da contratação adicional como sobrecontratação involuntária. E também pleiteia a Associação das Distribuidoras, que se abata o saldo de eventuais sobras involuntárias oriunda dos contratos de cotas de garantia física acumulados dos anos anteriores do montante de reposição. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, analisou o pedido e o fez pela nota técnica 276 de 10 de dezembro. Em 14 de dezembro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria ou relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da Companhia Paulista de Força e Luz. Obrigado. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, procurador federal, todos presentes. Inicialmente, gostaríamos de agradecer ao Corpo Técnico da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, pela disponibilidade com que nos receberam para dialogar a respeito dos pontos que estão abordados na nota técnica 276. Ratificamos nossa preocupação quanto ao tratamento adequado que deve ser dado aos montantes dos contratos de cotas de garantia física, seja no cálculo do montante de reposição ou nos montantes de sobrecontratação involuntária das concessionárias de distribuição, assuntos que deverão ser abordados nessa audiência pública. Gostaríamos de solicitar a esta diretoria que esta audiência pública seja aberta excepcionalmente com prazo de 10 dias, já que esse assunto já foi amplamente discutido para o envio das contribuições, pois é fundamental que os aprimoramentos propostos pelas notas técnicas para a resolução 421 e 453, bem como as informações que serão coletadas junto à sociedade e à decisão da diretoria, sejam conhecidos pelas concessionárias de distribuição no momento do envio das declarações de necessidade do leilão A-5 de 2016 ao Ministério de Minas e Energia, definido para 16 de março, conforme portaria 542. Isso se faz necessário para que eventuais sobras involuntárias decorrentes dos CCGFs, energias existentes, sejam integralmente compensadas nos leilões A-1, ou seja, com energia existente. Caso contrário, as distribuidoras poderiam deixar de contratar energia nova para atender seu crescimento de mercado com as sobras decorrentes de energia existente, dando aí uma sinalização inadequada para a expansão do parque gerador. Sendo assim, agradecemos à diretoria pelo espaço concedido e reforçamos a necessidade do aprimoramento das resoluções 421 e 453, a tempo de envio de declarações para o próximo leilão A-5. Obrigado. Obrigado, Paulo. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, de 1996. Na nota técnica 276, de 2015, a unidade organizacional da ANEL ponderou que, com quanto parte da sobrecontratação das distribuidoras pudesse ser atribuída à recente queda de consumo de energia e caracterizasse risco de mercado das distribuidoras, outra parte decorria do regime de contratação compulsória via contratos de cotas de garantias físicas, o que reduziria a flexibilidade das distribuidoras na gestão dos montantes contratados. E o regime de cotas foi introduzido pela medida provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, e que foi convertido na Lei nº 12.783. A SRM concordou com os argumentos da Abrad e a unidade organizacional argumentou que a alocação dos contratos de cotas e as respectivas variações seriam involuntárias. Portanto, seria natural e coerente que as alterações dos montantes alocados a cada distribuidora tenham previsão de neutralização, observado o máximo esforço para alívio da sobrecontratação, de modo que os cálculos realizados para cada ano civil considerem essa diligência. E da nota técnica 276 da SRM, transcreve-se o seguinte excerto. Pondera a área técnica que, além disso, considerado a previsão já existente de que as variações anuais dos contratos de cotas abatam a demanda do leilão a menos um, é também natural que eventual saldo remanescente desse abatimento em um ano específico seja transferido com direito a abatimento de demanda dos leilões a menos um dos anos subsequentes, que é o pleito que está sendo apreciado. Esse direito de abatimento estaria sujeito a duas hipóteses de extinção, semelhantes àquelas aplicáveis ao direito de recontratação de compra frustrada em leilão de energia existente. O primeiro seria a utilização integral do saldo de anos anteriores, a partir da redução de demanda dos leilões a menos um futuro, e o segundo é o não usufruto do direito constituído, a partir da declaração de opção manifestada pelo agente Paranel antes do envio dos dados do montante de reposição ao Ministério de Minas e Energia. Bem, percebe-se, portanto, que a intenção da SRM é permitir que eventual saldo positivo decorrente de alocação de contrato de cota em volume superior aos contratos encerrados ou resuzidos em determinado ano, possa ser abatido da demanda do leilão a menos um do ano subsequente, caso assim solicitado pelo agente de distribuição. E, para tanto, a unidade organizacional identificou a necessidade de alterar dois normativos. Um é a resolução 4.2.1 de 30 de novembro de 2010, que estabelece os critérios para calcular o montante de reposição e as contratações adicionais dos agentes de distribuição. E o outro é a resolução 4.5.3 de 2011, que estabelece critérios para calcular os montantes de exposições sobre a contratação involuntária. Assim, propõe-se incluir a inclusão de novos dispositivos, tanto na 4.2.1, que seria a inserção do parágrafo 7º, como na 4.5.3, que seria a alteração no artigo 5º, com ajustes no parágrafo 1º e inclusão do parágrafo 3º. A unidade organizacional recomendou ainda efetuar aprimoramento redacional dos artigos 3º e 4º da resolução 4.2.1 de 2010 para tornar mais claros procedimentos já adotados na apuração de montante de reposição e ampliar a conexão da norma com a atual redação do decreto 5.6.3 de 2004. E por considerar que a proposta apresentada pela SRM pode neutralizar sobre a contratação das distribuidoras decorrente da alocação dos contratos de cotas em volume superior aos contratos encerrados ou reduzidos, julga-se que a proposta está em condições de ser submetida e debatida com os agentes setoriais e a sociedade em geral. Ou seja, essa proposta ajuda a atenuar, a mitigar esse cenário de sobrecontratação que é vivenciado pelas distribuidoras. Bem, fundado nesse exame, as considerações efetuadas no processo nº 48.500.0049.99.2015.46, voto pela abertura de audiência pública entre 18 de fevereiro e 18 de março de 2016. Há um pleito aqui divergente, a gente pode apreciar. Com vistas a acolher subsídios e contribuições para aprimorar a resolução normativa 4.2.1.2010, a 4.5.3.2011, em relação ao tratamento de sobras involuntárias decorrente de alocação de contratos de cota de garantia física e aos efeitos sobre a apuração do montante de reposição, é o voto. Em discussão. Eu fiquei aqui com a dúvida, Júlio, peço aqui que você esclareça, é a concatenação dessa medida com a questão das declarações que devem ser prestadas para a contratação de energia, porque essa medida, ela afeta o leilão A-1, ou seja, vai... É, mesmo que fosse o A-5, ele é para 31, é 31 de março, não 16 de março, ele já foi alterada a data dele, né? Foi. Na prática, o argumento é válido da ABRAD, e agora a CPFL representando, porque tem uma dificuldade associada ao risco de quanto vai ser declarado. Na prática, como passou para o dia 31 de março, ficaria apertado, mas ainda assim possível. Agora, se os senhores entenderem que merece a redução em uma semana, para a gente não tem grandes problemas, já que o item realmente já foi bastante discutido. Então, não vejo nenhum demérito em reduzir um pouco o prazo da audiência, mantendo aí toda a discussão, e considerando que ainda vai ter prazo suficiente para a gente fazer a análise e a aprovação antes da declaração no A-5, o que resolveria aí todos os interesses, né? Então, uns 20 dias, né, André? É, a gente pode acatar 20 dias. Pois é, e com 20 dias, atende essa preocupação que o Paulo comentou, Júlio? Porque eu acho que o mérito do que foi argumentado está correto. Eu acho que o propósito é realmente buscar mitigar isso em tempo da declaração. Então, se 20 dias atende, eu acho que realmente não é um assunto que demanda grandes, imagino, discussões, e ele está bastante já sedimentado. Então, acho que 20 dias, se atende, fica numa... Então, a gente faria até dia 8 de março. 8 de março, né? Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública entre os dias 18 de fevereiro e 8 de março de 2016, com vistas a ocorrer subsídios e contribuições para aprimorar a resolução normativa 421 de 2010 e a resolução normativa 453 de 2011, em relação ao tratamento de sobras involuntárias decorrente da alocação de contratos de cotas de garantia física e aos efeitos sobre a apuração do montante de reposição. Próximo item.